Oi, gente! Oi! Oi! E hoje é sábado. Nós vamos dar uma voltinha na pracinha. Faz um tempinho já que a gente não dá uma voltinha com o Miguel na pracinha, né? Faz. Então eu vou mostrar tudo pra vocês o que a gente vai fazer hoje. Hoje tá um dia tão gostoso, não tá tão calor e nem tão frio. E hoje eu acordei com isso na minha testa, meu Deus do céu. Essa testa na espinha dela. Essa testa na minha espinha. A testa na espinha dela. Olha isso! Ela me pega, me pega logo! Papai foi pegar seu carrinho primeiro. Tá bom? Vamos? Foi ali na sorveteria. Peguei um sorvetinho. O Miguel tá sentadinho aqui, ó. hehehehe. That's what I do when I'm out so... Try not to hold me down, feelin' like when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Try not to hold me down, feelin' like when I'm in this town. Traz aqui. Dá pra mamãe ir? O carro? Obrigada, meu amor. O papai foi buscar mais sorvete. A florzinha, cheira a florzinha. Saímos agora da pracinha porque começou o Garoá. Sim, estava um tempo tão lindo, o sol tão lindo. É, mas eu acho que o frio vai vir mais cedo. Tá chegando porque eu estou com frio agora. Não é um frio insuportável. É que o ano passado demorou o frio pra chegar. E daí, normalmente, no outro ano, o frio vai vir mais cedo. É a teoria da conspiração. Ó, essa pessoa tem toque, gente. Olha o jeito que ele mexe o café. Mania, não é toque. É toque, olha isso. Não vai mexer o outro? Não, eu não estou com o açúcar no meu. Claro que colocou. Tá doido, Ana. Cadê o açúcar? Cadê o açúcar? Cadê o açúcar? Cadê o açúcar, doida? Por que você não colocou açúcar no seu? Eu não coloco açúcar no meu café. Eu já falei já. Por quê? Porque eu coloco café puro. Eu que tenho toque ainda mais em cima. Dá risada do papai, dá? Olha aí. A gente passou a comprar pão pra tomar café da tarde. Agora são 6 horas. Passa a manteiga e fecha o pão do jeito que você fecha, com toque. Com toque, gente. Gente, eu aposto que todo mundo que assiste o vídeo, ou pelo menos 90% das pessoas, comem o pão dessa maneira, ó. Tenho certeza disso. Ela falou que é toque, que eu vou... Come, come. A gente sabe, amor. A gente tá filmando, amor. Que delícia de morango. Ai, fala, quer, vovó? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Tá um bebê doidinho. Ai, cansei. Ai, cansei, olha gente... Ai. Ai! Ai... Ai! Um porquinho, um porquinho, um porquinho. Ai. Ai. Ai! O que que é? Gente, olha, ele não sabe andar, olha Ele não sabe andar, olha só Ai, que bebezinho pequenininho Ai, levantou Ai, meu Deus Ai, meu Deus, levantou de novo E levantou de novo Ai, levantou de novo O que é? Dorme, filhinho Gente, acabamos de gravar um vídeo Um vídeo pra vocês Tente não rir Se você não viu, vou deixar o linkzinho aí passando pra você Olha aqui, olha isso, ó Pra quem não viu, ele imitou um dos vídeos Ele perdeu E ele imitou um dos vídeos Que ele fez pra mim rir Que ele me mostrou E olha só, eu consegui tampar a bendita A testa na espinha dela E agora temos luzes Se você viu aquele vídeo Comenta aqui embaixo pra mim Se você gostou da qualidade Da iluminação Que agora temos luzes Vou mostrar pra vocês, ó Amor, isso tá horrível Que esse negócio no seu queijo E eu queria conversar com vocês Sobre o vídeo que eu liberei Do resultado da consulta Que a gente foi na consulta De um ano e três meses do Miguel E a pediatra recomendou Que eu tirasse o mamar dele Durante o dia E quando eu gravei o vídeo pra vocês Eu nem me toquei Que aquilo poderia ser um desmame E várias de vocês comentaram pra mim Falou pra mim Não fazer isso Se não era o que eu queria Se eu não queria desmamar o Miguel agora Pra mim não fazer aquilo Eu não sei se eu confundi alguma coisa Mas eu nem me toquei Que isso poderia ser um desmame E aí eu cheguei em casa Conversei com vocês Contei o que ela tinha dito E no dia seguinte O Miguel veio pedir mamar Um pouquinho antes do almoço E eu falei não pra ele E eu vi o Miguel chorando muito Muito, muito, muito O meu peito tava explodindo de leite Porque já era a hora dele mamar O meu corpo já se acostumou Com esse ritmo de mamadas dele Durante o dia Então eu me assustei Eu fiquei apavorada Porque eu tava vendo o meu filho chorando Querendo um leite Que tava ali em mim Que era a hora dele mamar E que eu tava falando não Pra uma coisa que eu tinha ali E era pra mim dar E na mesma hora eu falei Não, eu não vou fazer isso Eu vou dar um mamar até quando ele quiser E não vou fazer isso Não vou fazer E eu vi que tem várias pediatras que fazem Que falam a mesma coisa que ela disse E talvez isso seja normal Ela me falou que na idade do Miguel Ele poderia estar mamando apenas pra dormir Só que desde quando o Miguel nasceu Ele mama em livre demanda Aonde ele quer A hora que ele quer Eu dou o mamar pra ele Então não ia ser agora Que eu ia negar uma coisa que eu tenho A não ser que estivesse fazendo mal pra ele Que estivesse fazendo mal pra saúde dele Ele começou a comer muito bem agora Então não tem o porquê Eu negar uma coisa que tá aqui dentro de mim E vocês conversaram muito comigo Mandaram mensagem E eu li todas Quer falar alguma coisa? Não A má alimentação dele não tinha nada a ver com mamar E pra quem não acompanha A Pamela Crepaldi Eu vou deixar o canal dela aqui embaixo Ela viu o vídeo e ela veio conversar comigo E ela me falou que A pediatra dela também falou isso E o pensamento dela é igualzinho o meu Que é a amamentação em livre demanda E ela tinha lido alguns artigos Sobre o assunto O bebê só vai comer o que ele precisa comer O peito não é só porque ele tá com fome Não é porque ele tá substituindo o leite pela comida E sim por conforto, por amor Por apego E isso o Miguel tem de sobra aqui em casa E eu não ia tirar isso de jeito nenhum dele Então a gente nem se tocou Que isso poderia ser um desmame E isso eu não quero fazer Que foi na hora que ela perguntou Até quando você quer amamentar Eu falei até quando ele quiser Se ele tiver com dois, dois anos e meio, três anos Eu vou dar mamar pra ele Se ele quiser mamar, eu vou dar mamar Então não ia ser agora Com um ano e três meses Que eu ia começar a tirar isso dele Não tá me atrapalhando Não tá atrapalhando a minha vida Então eu quero que seja uma coisa muito natural Não é a hora Eu não tô preparada pra isso Ele também não tá preparado pra isso E eu não quero que isso acabe agora Entendeu? Eu não quero É uma coisa minha e dele É um vínculo meu e dele Que eu não quero que acabe isso agora Eu sei que ele não vai mamar a vida inteira Eu sei que ele não vai ter dez anos E vai tá mamando Eu não vai Então pra vocês que comentaram Essas coisas pra mim Muito, muito, muito obrigada Eu li todos os comentários Como vocês falaram Tem que seguir o coração O coração de mãe O que ele tá mandando Não o que a pediatra tá falando Ela tá desesperada, gente Não foi nada Ela não tirou o peito Eu já falei pra ela Relaxa Não é Não foi nada Só Um dia Foi um dia Que um dia? Não consegui fazer um dia com ele Não Na primeira hora que ele começou a chorar E meu peito explodindo de leite E Nossa Eu me senti tão mal Tão mal Me senti a pior pessoa do mundo Fazendo aquilo E eu falei Não Não é isso que eu quero E aí na hora Eu dei o mamar pra ele Ele mamou muito bem Fala É o meu mamar Eu vou mamar a hora que eu quiser Fala Ah Ele tá impressionado Ali com a luz Como que o porquinho faz? É o porquinho Ai gente O Miguel aprendeu a fazer o porquinho Ele tava fazendo Só que aí Acabou a bateria da câmera E eu consegui filmar Só com o celular Mas eu filmei um pouquinho pra vocês E agora ele tá lá no banho Porque já está tarde E eu vou tirar essa maquiagem Porque eu passei Pra tampar a bendita aqui Eu uso esse lencinho aqui Pra tirar a maquiagem E aí depois eu só Lavo o rosto Que aí esse daqui já tira Ó Tá vendo bastante Ó Quer ver? Agora eu vou passar na bendita Pra vocês verem Quanta maquiagem eu passei nela Olha isso E aí eu vou lá pegar o Miguel Que eu acho que eles já terminaram De tomar banho E aí A gente já vai dormir Passa o tal com o Miguel Ó Ó Isso Ajuda a mamãe Colocar Ajuda Dá a mãozinha pra mamãe Isso Cadê o dedão? Ixi Pendeu A orelhinha Você é uma girafinha? É É Pega o ursinho Pra você contar a historinha Pega Vem mostrar o elefante Ai Seu elefante É Vai levar o ursinho Pra você contar a historinha? Então vamos Dá a mão pra mamãe Pra gente ir Vai levar o ursinho E o elefante? Ai Vocês me perguntaram Se o Miguel tá dormindo No meu quarto Sim O Miguel está dormindo No meu quarto Eu levei o colchãozinho dele Coloquei do lado Ele tava dormindo na nossa cama E o Miguel é muito espaçoso Muito, muito E ai eu já tinha contado pra vocês Que eu colocava Aquele puff Do lado da cama E ai eu tava dormindo Praticamente em cima desse puff E o Miguel no meu lugar Na cama E ai eu afastei um pouquinho Eu consegui colocar o colchãozinho dele Ali no canto E ele tá dormindo super bem Ali no colchãozinho dele E a caminha dele tá pra chegar Então Talvez semana que vem chegue E eu vou mostrar tudinho pra vocês Eu vou contar onde eu comprei Porque gente A caminha dele é linda E eu vou mostrar tudo pra vocês Como é que vai ser esse processo De passar o Miguel pro quarto dele De novo, né Mas eu vou mostrar tudo pra vocês O Miguel não quer saber de dormir Filhinho Vamos lá contar a historinha pro ursinho Vamos, meu amor Pega o ursinho pra você ir lá contar a historinha Você vai levar o elefante Elefante, fala Bom gente, então é isso Vou fazer o Miguel dormir E amanhã eu gravo o vlog pra vocês também De tudo Eu vou tentar mostrar tudo detalhadamente Como vocês me pedem Bom gente, então é isso Espero muito que vocês tenham gostado Um beijo E até amanhã Mentira Até quarta-feira